Hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo desse cachorrinho. Aqui eu tentei reproduzir o Marshall da Patrulha Canina e aqui foi necessário as linhas Amigurumi da Círculo na cor vermelha, amarela, branca e preta. E utilizei a manta acrílica para o enchimento, utilizei a linha Camila é aquela linha um pouco mais fina na cor branca e preta. O tex dessa linha é 145 e ela utilizei para fazer os bordados esses bordados assim eu fiz tudo com a Camila. Utilizei a agulha para crochê 2,5mm, tesoura e agulha para os arremates. Vamos ao passo a passo Vamos começar com a linha branca. Vamos iniciar com o círculo mágico. Dentro do primeiro círculo vamos colocar seis pontos baixos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fechar o círculo E finalizar a carreira aqui ó, no primeiro ponto baixo que fizemos com um ponto baixíssimo Sobe uma correntinha, no mesmo lugar dois pontos baixos. Essa carreira será dois pontos baixos para cada ponto de base Então vamos ficar ao todo com 12 pontos baixos Então finalizei aqui a carreira com 12 pontos baixos, dois pontos para cada ponto de base e para encerrar a carreira eu venho no primeiro e faço um ponto baixíssimo mas se você for fazer de forma espiral chegou o momento de você marcar a sua carreira aí você vai marcar aqui de forma espiral. Se você for fazer ó, vou voltar aqui para você entender. Se você for fazer de forma espiral você não vai terminar com um ponto baixíssimo você já vai começar aqui com um ponto baixo e vai continuar a carreira só que você precisa marcar para você saber aonde começa e aonde termina a carreira eu finalizo com um ponto baixíssimo e já começo outra carreira com uma correntinha e no mesmo lugar eu faço um ponto baixo no próximo ponto um aumento são dois pontos baixos no mesmo ponto de base no próximo um ponto baixo e no próximo um aumento e no próximo um ponto baixo e no próximo um aumento então essa será a sequência dessa carreira finalizando aqui a terceira carreira fiquei com 18 pontos baixos vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo iniciar a quarta carreira começo com um ponto baixo venho no próximo mais um ponto baixo no próximo um aumento vem no próximo ponto um ponto baixo no próximo um ponto baixo no próximo um ponto baixo no próximo um aumento e no próximo ponto faço um ponto baixo no próximo um ponto baixo no próximo um aumento o aumento são dois pontos baixos no mesmo ponto de base então essa será a sequência dessa carreira finalizando aqui a quarta carreira fiquei com 24 pontos venho aqui ó na onde a gente começou faço um ponto baixo faço um ponto baixíssimo subo uma correntinha e vou para a quinta carreira uma duas três quatro cinco a quinta carreira eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base ó esse aqui já é o meu terceiro o quarto será um aumento e vou repetir a sequência 1 2 3 3 pontos baixos um para cada ponto de base o quarto um aumento então essa será a sequência dessa carreira finalizei a quinta carreira fiquei com 30 pontos baixos a sexta carreira vou subir uma correntinha no mesmo lugar um ponto baixo venho no próximo um ponto baixo no próximo um ponto baixo e venho ao no próximo mais um ponto baixo fiz quatro pontos baixos o próximo será um aumento dois pontos baixos no mesmo ponto de base vou repetir a sequência um ponto baixo no próximo mais um ponto baixo e no próximo mais um ponto baixo e no próximo mais um ponto baixo quatro pontos baixos cada um para um ponto de base o próximo será um aumento são dois pontos de base são dois pontos baixos no mesmo ponto de base essa será a sequência finalizando aqui a sexta carreira ficamos ao todo com 36 pontos baixos eu vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo vou subir uma correntinha agora eu só vou repetir o número de pontos eu vou fazer três carreiras com 36 pontos baixos finalizei então a minha terceira carreira de ponto sobre ponto ao todo ficamos com uma duas três quatro cinco seis sete oito nove nove carreiras aqui eu vou cortar vou passar essa laçadinha aqui para dentro para não desmanchar e vou vir aqui ó no fundinho e vou fazer um nozinho nessa linha para arrematar já essa linha aqui e já ficar bem bem firme pronto aí eu já ponho ela aqui para dentro não precisa cortar aqui na hora colocar enchimento ela já vai ficar escondida e vamos começar aqui com a linha vermelha vou prender ela aqui na agulha ó como se fosse começar fazendo correntinha ó prendi venho aqui e inicio a carreira passo a linha aqui puxo uma laçada para cá ó então essa pontinha aqui eu já puxo ela para o ladinho assim que aí eu puxo aqui a laçada para fazer o ponto baixo ela já fica presa aqui por baixo da do nosso ponto e aqui eu só vou repetir a quantidade de pontos eu vou fazer 36 pontos baixos não haverá aumento vou seguir fazendo 36 pontos baixos se quiser deixar a pontinha aqui para dentro também na hora do enchimento ele vai ficar escondida essa ponta já fica arrematada também então aqui será um ponto baixo para cada ponto de base na cor vermelha eu vou fazer cinco carreiras idênticas só vou fazer a mesma quantidade de pontos até dar cinco carreiras no tom vermelho olha eu fiz aqui as cinco carreiras de ponto sobre ponto e percebi que para o corpo ia ficar curto então eu aumentei o número de carreira ao todo eu fiz dez carreiras de ponto sobre ponto na cor vermelha a décima primeira carreira eu já iniciei aqui fiz ponto sobre ponto ao todo aqui eu tenho um dois três quatro cinco cinco seis sete oito nove dez onze doze pontos baixos feito aí eu vou fazer doze correntinhas uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze vou contar um dois três quatro cinco no quinto faço um ponto baixo e no próximo ponto mais um ponto baixo e agora vou repetir as doze correntinhas uma duas três quatro cinco quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze vou contar um dois três quatro cinco no quinto um ponto baixo certo ficou desta forma ó agora eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base até finalizar a carreira finalizei a carreira finalizei a carreira e já vou iniciar com ponto sobre ponto um ponto baixo para cada pontinho de base um ponto baixo para cada pontinho de base finalizei a carreira eu cheguei nas correntinhas agora eu vou fazer um ponto baixo e para cada correntinha com ele assim finalizei a carreira ain Chegando aqui na última correntinha, ó, que eu tenho pra trabalhar, eu vou fazer, vou trazer a laçada dessa forma, ó. Eu passo a agulha, não puxei a laçada, não. Venho aqui na primeira correntinha da outra perninha, passo a agulha e busco a laçada, passo por dentro das duas correntinhas e faço um ponto baixo. Tá vendo? Eu uni essa com essa. E continuo fazendo um ponto baixo pra cada correntinha restante. Vou desta forma aqui, a união, ó. E sigo fazendo um ponto baixo. E aqui agora é só seguir com um ponto baixo pra cada ponto baixo da carreira de base, até finalizar a carreira. Finalizando a carreira, já vou iniciar a próxima. Essa próxima carreira, será ponto sobre ponto. Não houverá aumento e nem diminuição. Um ponto baixo pra cada ponto de base. Então, a gente vai fazer um ponto baixo aqui pra cada pontinha de base, até finalizar a carreira. Finalizei a carreira, vou iniciar a próxima, vou fazer dois pontos baixos. No próximo, vou fazer uma diminuição. Vou fazer mais um ponto baixo e uma diminuição. Agora, eu vou seguir fazendo um ponto baixo pra cada ponto de base, até chegar aqui, ó, na parte das costas do lado de cá, antes de finalizar a carreira. E vou fazer mais duas diminuições de cá. Eu vou aqui, agora, eu vou só seguir ponto sobre ponto, até chegar na parte de cá. Já volto pra mostrar. Ó, fiz um ponto baixo pra cada ponto de base, faltando seis pontos baixos, aí eu faço aqui, novamente, uma diminuição, um ponto baixo, uma diminuição. E um ponto baixo. Aí, aqui, eu finalizo a carreira. Aí, já começo a próxima. Essa carreira, eu vou fazer ponto sobre ponto. Não vai haver diminuição e nem aumento. Um ponto baixo pra cada ponto de base. Então, finalizei aqui a carreira. Ao todo, aqui, na cor vermelha, nós temos 15 carreiras feitas. Então, vamos começar de número 16. Eu vou iniciar com ponto sobre ponto. Será um ponto baixo pra cada ponto de base, até chegar aqui, ó, no ruminho dessas correntinhas que a gente fez. Ó, cheguei aqui no rumo das correntinhas. Então, aqui, eu vou fazer uma diminuição. Ó, a diminuição, eu pego a laçadinha, assim, ó, pro lado de fora do ponto baixo. Vamos ver se dá pra focar melhor. Passa a linha por dentro das duas laçadas e faço um ponto baixo. Venho no próximo ponto, faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, uma diminuição. Ó, pega a laçadinha de fora do ponto baixo. Venho no próximo, pego de fora. Passo a linha por dentro das duas laçadas. Fiquei com duas laçadinhas na agulha. E faço o ponto baixo. Aí, venho no próximo ponto, faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, outra diminuição. Ó, vamos ver se vai focar. Passa a agulha por fora do ponto baixo. Venho no próximo, passo por fora. Pego a linha, passo por dentro das duas laçadas. Fiquei com duas laçadinhas na agulha. E faço um ponto baixo. Venho no próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, outra diminuição. No próximo, um ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. No próximo, uma diminuição. Aí, venho no próximo ponto, faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E a minha última diminuição dessa carreira. Que é aqui, ó, no mesmo sentido da outra... No final da outra correntinha. Então, fiz minha última diminuição. Agora, eu vou seguir fazendo um ponto baixo. Pra cada ponto de base. Até finalizar a carreira. Ó, já deu uma leve curvadinha aqui. Finalizei a carreira. Agora, eu vou iniciar com um ponto baixo. Pra cada ponto de base. Até chegar novamente aqui no sentido das correntinhas. Que nós fizemos. Ó, chegou aqui, ó. No sentido das correntinhas, tá vendo? Agora, eu vou fazer todos os pontos aqui com diminuição. Pegando as laçadinhas de fora. Passa a linha por dentro das duas laçadas. E faço um ponto baixo. Venho no próximo. Pego as laçadinhas de fora. Passa a linha por dentro. Faço um ponto baixo. Então, aqui, nessa parte onde tá as correntinhas. Serão todas as diminuições. Ó. Até chegar aqui no rumo da última correntinha. Então, aqui, eu já finalizei, ó. E venho no próximo. Faço um ponto baixo. E finalizo essa carreira com um ponto baixo. Pra cada ponto de base. Meu último ponto aqui da carreira. Vou finalizar e já iniciar a próxima. Essa próxima carreira. Essa próxima carreira será um ponto baixo e uma diminuição. Venho no próximo. Faço um ponto baixo. No próximo, uma diminuição. No próximo, um ponto baixo. No próximo, uma diminuição. Então, essa carreira será nessa sequência. Um ponto baixo e uma diminuição. No próximo, uma diminuição. No próximo, uma diminuição. No próximo, uma diminuição. Obrigado.